Salve rapaziada, mais um game para o nosso canal, esse game é muito bacana velho, o jogo de Neo Geo, vamos juntos aí, o Neo Geo Bombermendor, vamos lá, vamos jogar para dois play aqui né? Modo normal ou modo batalha, normal, modo batalha a gente pode se enfrentar, eu contra ele e ele contra mim, beleza? Só que vamos usar o modo máquina mesmo, duas pessoas aí, campeonato Bombermendor vai iniciar Quem jogou esse jogo aqui no Super Nintendo, no Mega Drive, ou até a saudosa versão do Sega Saturn também, vai adorar esse jogo, galera O gráfico é bacana O gráfico é bacana Nossa Morre Morre, pepe Ah, esses bichos sacanemos Nossa, o bicho passou por cima da bomba, tu viu? Vamos aí o tarão Nossa Nossa Me prende other way Alguém Atala All uma Nossa velho Sai Au Nossa O paths Perfried E O Car E Tô Tô Vai ter que achar o poder logo de cara? Tem que matar os caras, ou o cara vai explodir. Que merda! O cara me cercou, mano. O que teve? Ai, acho que eu vou fazer. Sai em cima de mim, cara. Vai fazer o teu jogo pra lá. Eu sei o que é meu. Eu sei disso. Acho que eu não sei. Calma aí, quer ver que eu ia escapar agora, soltar. Pra que tu foi abrir aí, velho? Jesus, Jesus! Eu sou um marigado! Eu tenho a impressão de ajudar aqui. Não espera agora não, tá? Ele só sabe o que ia pra enquanto. O cara me travou, aquela... Toma, seu bicho coito babaca. Aquilo dali é meu, tá? O que que é seu? Eu acabei de morrer. Ué e quando morre solta os itens? Acabou de morrer, o que é minha? É minha! Caraca, caraca, encontrou bomba! Aquilo ali não pode ser não, aquilo ali é meu. Não pode ser meu, é uma coisa que é minha. Caraca, ele deu um susto! NÃO QUE NOPRE A POR CONTEÇA POR CONTEÇA NÃO QUE NOPRE É AJUDANTE NÃO QUE NOPRE A POR CONTEÇA É... esse Power Mac tem ovo e tal Não, isso é do Super Tempo Sabe confundindo uma coisa que eu gosto Fundo com as calças É... Nossa, eu peguei um bagulho que passa pelos itens Ó, 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 ó Viu? Rápido Passa pelos... Rápido Cara, tu é muito afobado Por isso que tu morre Quero matar esse daqui Tem... Muito afobadinho Cê morre Cê morre A impressão minha é aquele sapo que bota proteção Não, não, é impressão minha Batei, ó Eu vou tranquilinho, ó Cê vai todo desesperado Eu vou tranquilinho, eu espero a hora boa, ó Ó, vou e passo e coloco, ó Assim que funciona Opa Opa, aqui tu tá colado comigo Vai pra lá, mané Sai de perto de mim Sai de perto de mim Vai pro outro lado, velho Caso você quer ficar com os itens Dessa parte toda Se eu tô enfrentando um cara aqui Você não pode tá botando uma bomba perto de mim Que você vai acabar me cercando, mané Isso é questão de lógica Não precisa ser muito inteligente pra isso Se eu tô enfrentando um cara aqui, tu vai pro outro lado Porque se eu precisar correr dele ou se tiver com uma bomba explodida Vai me matar, mané Tu nunca jogou bomba aí na vida? É impossível, mané Morreu toda hora, por que você morre toda hora? É um cara do desespero Sabe esperar a hora boa Esperar a hora boa O cara chutou a bomba lá Patinho azul Chuta três então, babaca Chuta três então, babaca Chuta quatro agora pra eu ver E largou um ovo, olha Ihuuu Cadê esse? Ai, quem é aquele cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Amigo Soltou? O lovo Não é lindo Lógico que é minha Não tem dúvida sobre isso? É, esse bomba é mesmo que não solta ovo Não O superentendo me solta também Cega essa turma, monte de solta ovo A gente solta Ai porra Ai porra, eu sou muito conectado Quando a gente tá voceando Pô Pra quem serve? Ai pode pegar ali Já tem uma mão Concentra Se concentra em você Se concentra em você, beleza? Caraca, o bicho destrói o item Mano Corre porra Corre porra Caraca, o bicho filha da mãe Peguei Um Perda Não 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 Essa bomba é vermelha, quem tá atacando? Olha o pato que tá chutando. Vermelha? Não sabe matar o pato não? Se tu botar uma, cara, não vai adiantar de nada. Fazer assim, sai daí, sai daí. Se esconde. Fazer assim, ó. Eu que matei, né? Caraca, seu senhor? Foi. Olha o que que eu fiz, olha o que que eu fiz. Caraca, tem como acertar o pato que tava ali? Caraca, ele foi meu. Foi, foi sim. Eu ri, pois é. Caraca, ele tomou sufoco pro pato, foi ali, matei o pato, foi ele. Caraca, depois que eu botei várias. Olha o chefão aí, ó. Atividade, 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 atividade. Ainda perdeu? Perdeu porque tá dando mole. Passa. Corta. Cala-se κάone paraandra ou para baldiança. Faz errado? Ela valeu? Pega dwelling. Especial a gente como apenas justo ou até a Kubernetes nela. Sabe? Ítida! Vai descorde! senta na banana aí, filhão, mas aí é meu dano, que eu peguei, isso aqui é chefe, não tem nada de ter aqui não, isso aqui é chefe, o importante é vencer ele, né, você, não obedecer seus itens não, o importante pra mim é vencer ele, que eu acabei de fazer, entendeu, não, você deve ter assentado um outro, do anel, mas o importante pra mim é passar dele, tá lá, destruiu o barquinho dele, tudo lá, destruiu a casinha dele, salamento, entendeu, eu tô com pouca bomba, não, tô enfrentando o chefe, tu quer que eu não pegue a bombinha, vou pegar, lógico, agora a gente respeita aí, cuidado aí, ó, você, eu não mostro, claro que eu mostro, tá pensando que tá no mundo da fantasia, isso aí é bom bem mesmo, filhão, Ah tá, vai enfeitar a casinha pra você brincar Cuidado, cuidado Falei, cuidado Falei, alguém vi a bomba Nossa, aqui eu ganhei, market wir他們 Dava Cuidado 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 Eu tô ficando os caras, mas se eu parar aqui os caras me matam, tu quer o que? Eu faço o que? Quer que eu deixe os caras me matar? Ah, tá, entendi. Tô na batalha, filhão. Tô na batalha aqui, ó. Se você esperasse lá em cima, eu ia matar os caras e tu ia recolher as coisas. Você quer ficar vindo em cima do troço? Isso é um desespero, velho. Não tem nada aí, não, cara. Depois que passa, não fica nada no cenário, não. Algum bônus aí, ó. Ali que eu tô... O 2. Sem desespero, filhão. Sai liberando um monte de saída, não, pra gente ficar andando. Não tem nada aí. Quer pegar alguma coisa? Soltei dois itens aqui, ó. Nossa, que mentira! Pô, me tranquei. Vou pegar tudo aqui, porque eu fiquei lento. Vou pegar o... Vou pegar o... Vou pegar o... Vou pegar o... Vou pegar. Vou pegar... Vou pegar. Tento matar os caras aqui só e só, ok? Eu quero só matar ele só. Vai abrir o caminho pra gente passar pra próxima fase, se eu preciso. Mais nada. Cuidado. Preto. Cone parado que eu não posso sair. Por que você não posso sair? Ai, você tem que me pegar. Eu tenho que pegar um doze. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Tá com o tempo. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. O tempo! Uh! Precisamos de ser mais rápido. Ai, pegou o vinho! Temos agora o vinho, não dá! Precisamos de ser mais rápido. Aí, vamos lá! Pegou o vinho! Esses bichos que conseguem passar em cima dos blocos, tu é obrigado a correr pra matar eles, tá vendo? Esses que não conseguem passar pelo bloco, tu não precisa ter pressa de soltar eles não, entendeu? Aí, não tem essas águas-vivas? E esses bichos aí que não dá barato? Sim. Eles são tão óbvios. Ó, vou cercar eles aqui, ó. Ó, ó, ó. Viu? Viu? Ah, não tem esse bicho que tá andando barato! Viu? Viu da polícia, me matou. Caralho, tô cercado aqui, mano. Ah, quase que eu perdi minha vida. Cerquei ele na bomba. Vai que eu perdi minha vida. Mas, não tem tudo dentro do mundo. Que pares não tem mais espaço, não tem mais espaço. Devo que enviar uma bomba. Pior que ela fica confusa, né? Ela fica tipo uma esfera, né? Não tem mais espaço aqui. Éi, nem mais que ganha. Não tem mais razão que tem mais espaço. O que nós matamos? Agora vamos coletar a recompensa da nossa caça. Ué? Eu afundei. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quer atacar o ovo já? Atacar o ovinho rapidão, não tá? Eu vou. Eu não posso conhecer. Nossa, o meu ovo é esquisito. O que eu vou fazer? 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 Peraí que aguda bem. O que eu vou fazer? Peraí. Peraí que VAI. Peraí só que eu vou fazer. Ah Deixa eu matar aí deixa eu prego aí Tá Esse velozinho aí Tá filha, eu entendi Nossa o bicho quase saiu Nossa mano Esse velozinho É velozinho mesmo Olha lá tem um ovo lá Olha lá pega lá rapidão Rapidão pega e sai Ae Bora Partiu Partiu Eu vi Ae 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 Ah, deixa eu desistir aí com o... Já catou tudo. Catou o que, cara? Eu tô fazendo a missão aqui. Aí, aí, eu tô... Olha, esse aqui cerca, aprende como é que você é com o candanguinho, ó. Ó, espera aí subir, pega de dois ângulos, ó. Ó, pega de dois ângulos, bota um aqui e bota um aqui, já era, cerca de dois ângulos. Eu tô te ensino mais, tá? Só falta você agora aí, mano. Pô, tá esbaraçada. Quase que eu morri. Vai levar mais tempo que eu morro. Cadê boa? Essa foi boa, vai não? Seguindo o caminho, claro que foi. Caraca, agora o chefe, se liga. Tem que acertar ele quando ele pula. Aí, ó, igual fiz ali, viu? Fica na tua área aí, não vem invadir minha área, não. Pega ele pulando. Morre! Ele me pegou pulando. Vou aliviar. Tem tempo aí. Peguei, peguei, peguei. Porra, ainda não, né? Tô, matou. Espera ele arrastar, mano. Fica na tua área aí, mané. Caraca, matou na minha área. Mas aqui, ó. Tu tá jogando aqui no centro, tu vai acabar me atingindo. Corre! 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 Isso! Boa! Ah, mais um! Corre! Corre! O par-ú, tá indo para você. É pertinho. Vai matar, tem que matar. Não, paraí, deixe-me pegar ele. Ah, como é que vou passar? Só preciso passar. Eu só preciso passar. Quasei já! Batei para tu! Eu tô aqui né. O par-quك! Estou com a mesma potência da minha bomba aí no começo. Então você tem que investir mais na tua potência lá. Eu domei ele já. Durou o meu cavalo. Aquele encontro é isso? Só que quando eu pergunto todas as... Olha lá, domei um. A gente também sai. Sai liberando o caminho não, igual eu te ensinei. Você ainda mata um de cada vez, tá ligado? Ah, quebrou a cápsula. Quer essa cápsula pra tu? Que tu não morrer aí primeiro? Aí pega pra tu essa cápsula aqui. Aqui. É, eu estou indo embora. Tá ligado? Tá ligado? Então faz tempo. Tá ligado? Ah, como você está ligado? O que deu a sua tarefa ? E aí Tá lá Essa caverinha tem cara de ser esquisita hein Pô, ela passa pela cima dos negócios Nossa, quase percebi Tem mais um Tô no molinho e tu hein Pô, sei o peixinho desse pô Tô vendo Pô, eu não pego os itens Que apareceu Eu tenho que ir caminhar no negócio Ali Como é que vou pegar meu negócio ali? Não posso esperar não Não posso esperar, o tempo não para Hã? Quando aquela hora eu fiquei esperando o senhor um maior tempão Tira Caralho, não cheguei não Que eu falei Não, não, não posso me movimentar Porque o senhor vai me movimentar Eu vou pegar Eu vou acabar pegando a bomba do senhor Ah, eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar o seu Ah, tá bom Tá bom cara, explica demais Eu não entendo nada Quanto mais tu fala, menos eu entendo Quanto mais tu fala, menos entendo Quanto mais tu fala, menos entendo Não sei, galera Eu gosto de receber a pontuação máxima. A pontuação não se mata aí, tá? Ah, o míssil! O míssil passa por cima da bomba, mano! Ei! Ah, ele também dá bomba, o míssil. Caraca, eu tô cercando aqui, velho! Não tem como não, ele vai me cercar o bonito ali, mano! Estou na alma! Morre! Proteçãozinha, finalmente um tubarãozinho de proteção. Parece um tubarão. Caraca, velho! Caraca, velho! Sai daí! Que ditandeira! Corre logo! Não, gente! Hã? Que ditandeira! Corre logo! Hã? Isso aqui foi difícil, hein? Pô, perdi todos os meus poderes, mano! Ah, meu bônus pequenininho, mano! Libera aquele babaca ali não, mano! Babaca atrapalha muito! Como? Ele tá na jaula! Ele atrapalha? Caraca, ele vinha atrapalhando! Isso aqui está na vila, gente. Então como que surgiu ali dentro de frente? Falta fora que não é seu. Como que você liberou? Calma. Quem está? Quem está na vila? Não, cara! Troca. Não vou, vou liberar um ovinho. Caramba! Oh! Oh! Que bicho rápido do caramba! Ah! Mano! Sério. Muito rápido esse bicho aqui até atrapalha. Nossa, velho. Atrapalha. Eu gostei desse bicho aqui não. Ah, deixa eu pegar. Não, deixa eu pegar esse aí. Eu não gostei desse bicho aqui, não. Muito rápido. Esse é o maior bônus. Vai dar pouco bônus, mano. Eu vou colar. 23 segundos pra acabar o tempo. Tchau. Ah tá, você quer outra luva, a luva bomba relógia, tem a bomba relógia eu gosto. Quer pegar uma capa? Eu quero. Nossa, nem esperou falar. Descredo. Galhão pra caramba. Nossa. Tu deu mole, hein, né, cara? Pô, esse bicho é outro lado. Cadê ele? Tá ali. Cerca ele aí. Tem même. Pois é. Existe uma barna boa. Pode atrapalhar mesmo. Cada aí velho. Cadê o tempo. Cadê a meta do negócio? procurou o negócio velho ah cuidado olha a imbecilidade que você fez agora olha a sua imbecilidade master mas eu fiz porque eu sabia que você ia esquivar eu pensei que você ia esquivar também ah tu não pensou nada velho parece ser camarão cara você fez uma merda de uma condução eu estou vendo que você está enrolado eu estou vendo que você está enrolado esse bicho tira não é possível na espera das vezes já falei não, sai liberando um caminho cara ele voa por cima do negócio olha lá, fez até uma condução cadirinha não é possível você está enrolado perto do negócio mas o que você vai descobrir Segura então seus otário. Explosão galáctica, mandei a explosão galáctica. Ele vai sucumbir, vai sucumbir as minhas bombas, ele subiu. Sai cara, sai cara, em cima de mim tu vai morrer. Morre. Caraca, ele tomou muito, ele tomou muito dano e morre né, mora há muito tempão. Um bombas pequenininho lá cara, nossa, agora que eu cheguei a 100 mil. Tá tudo na explosão galáctica hein. Tá tudo na explosão galáctica. Tem o mesmo poder que esse bicho tem. Tem a colar com o mesmo. Olha a colar com o mesmo. A colar com o pai. Olha o pai, tá com maior carro. Igual um trenzinho mano. Equipadão mano. Agora teve um bônus mais ou menos ó. Cinco mil de bônus. Tá pra... Poxa, pão. Cala o chefão. Cuidado, cuidado que o pai vai largar o aço. Pega o aço. Cuidado que o pai vai largar o aço. Pega a música. Sai, pega a música e vai morrer na música palhação. Pegou, você vai embora. Caraca, eu tenho que explicar pra ele mano. Será que o chefe vai mandar um poder pra você usar? Poxa. Acredita. Cuidado que Närca. Com Bam! Tipo, estou indo apenas pra vocês. Com a qualquer outra coisa. Para a música para a música. Não veja esse chapéu eleallerior. Orig academia. Coloca não veja esse xinho. Tem que ser apresente. Se você ficar, você vai atrapalhar o combo do combo. Se você ficar, você vai atrapalhar o combo. Agora eu acertei ele. Acertei de novo. Estou combando ele. Estou combando ele. Estou combando essa criança. Segura, seu babaca. Se ele sair dali, eu vou quebrar ele quando ele me aparecer aqui. Boa. Acertou ele finalmente. Valeu, toca aí. Tu ganha sozinho, né? Não. Ah, tá. Eu combei três seguidas nele. Você acertou um. Esse eu ganhei. Valeu, moleque. Não, não. Minha mão estava fraca. Se não, eu botei para. Ah, lá. Vamos sair daqui. Essa base vai explodir. Vamos sair daqui. Vamos continuar com a nossa batalha. Atnet rapidão agora que eu estou. Nossa, deu tempo de eu sair. Caraca, olha que ódio. É meu, tá? É do pai, tá? Pô. Só você aguardar um pouquinho, tá? Nossa, peguei um ovo feio, mano. Nossa, que ovo. Nossa, que merda foi isso? Ah, mas isso é muito chato. Ó, peraí. Só aquela bomba é tua, tá? Tá, cara. Tá bom. O que aconteceu? Aqui. Não, aquela bomba lá. Ah, o que você não falou? Vamos lá buscar, então. Toma, acertar. Nossa, acertar. Quebrei, quebrei. Bora, vamos tentar quebrar o negócio a cada tempo. Dá um bônus maior. Nossa, que bomba boa, mano. Olha, peguei. Bomba, bomba, viu? Nossa, o cara quase se expôs. O que é? O que é? O que é? O que é? Não, naquela hora a gente tirou isso, eu suponho que ela é melhor. Não, ela tirou uns 500 e pouco de bônus. Caraca, esse bicho é muito chato, mano. Nossa, velho, olha o vacilo que eu mandei. Nossa, deixa eu pegar essa luva aí. Deixa eu pegar essa luva aí. Ah, tu tá de sacanagem, mano. Pô, eu não sabia que ia liberar. Poxa, a melhor coisa do jogo tu desperdiçou. Eu não sabia que ia liberar, cara. Sinceramente. Meu Deus do céu, sinceramente mesmo. Sinceridade mesmo, mano. Melhor item do jogo. Precisa bugger. Entendi, cara. Não tô chorando, não. Melhor item do jogo. Eu falei, deixa a luva. Sai daí, mano. Olha o que você tá fazendo aí. Ai, os hitos são meus. Ai. Agora lembrou um 4 hoje. Não sei se é meu inimigo esse viário. É meu, filho? Ô, filho. Acabei de pegar agora. Caraca, acabei de escudir. Meu Deus do céu, é dele. Acabei de escudir o bagulho agora. O Mojito ainda tava no chão. Ai, meu Deus do céu. Ah, entendi. A Teuzito tá no chão. Olha lá. Jogar com o nego que não sabe jogar é a pior coisa que tem, mano. Caraca, ele tá pegando o que não é dele, velho. Aqui o deverá abriu, sim. Não, não, cara. Eu tinha morrido. Não, não, cara. Eu quebrei a caixa. Eu morri ali. Por causa daquele bicho lá. Aí, o... Aí, o nada, filhão. Eu que quebrei a caixa. Não percebeu. Caraca. Quando você morrer, você presta atenção onde o Teuzito fica. Aí, eu vi lá. Eu vi o Ita liberando ali. É teu isso aí agora? Agora isso aí é teu. Aham. Até... É meu por causa que eu já entrei, mano. Não, só falta você falar que é teu. Caraca. Tu virou, cara. Tu tem que prestar... Quando você morrer, se você tiver três... Ó, se você tiver três bombas, é só três bombas que tu tem que pegar de novo. Ah, tá. Beleza? Mas eu tinha morrido ali, eu tinha um negócio de... Tá. Tá bom. Presta atenção quando tu morrer. Tá bom. Tá bom. Só presta atenção quando você morrer só. Só isso. Que eu tô explodindo uma bomba. Tá falando que é teu? E pegando... Entendi, pô. Eu vi. Caralho. Tô. 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 Nako eu tô defendeu. Tô. Falta. Eu sei você como fazer um. Falta essa moeda ai mané. Eu ia entrar com ela logo antes que ela te mate. Vamos matar ela. Você vai botar a bomba aí pra que cara? Vou botar, vou botar o que vocês saem Tem que recuperar aqui que eu to lento tão, preciso de um Preciso de um patinete mano É ruim que tu vai enfrentar o chefe com isso aqui mano Ele te dar um toque e já era Entendeu? Vai dar mais ou menos 3.000 a 3.300 Quer ver? Tipo bônus Olha lá, viu? Eu falei? Eu sei quanto bônus dá Agora nós ganhamos 5.000 naquela hora 3.000 também não é ruim né Não libera essa moeda não, deixa que eu arrebento ela Que isso quer comer a tumba? Filha da mãe, me matou mano Essas moedinhas são muito ladrona Ai, esses inimigos são meus Que item cara? Eu nem saí do lugar Que item você tá falando? Esse item é ali Beleza, mas eu nem saí do lugar Só com medo de perder o item Nunca vi Tô aqui de boas aqui ó Liberando aqui o massacre Em cima desse cara aqui Come a bomba aí soltar não Estiga minha bomba aí ó Estiga aí ó Ele só come uma bomba Se você colocar duas seguidas Ele não consegue reagir Eu vou liberar ele Use estratégia, tá? É teu isso aqui? Não Ah, tô perguntando Agora eu tô perguntando Porque sei lá Vai que eu tô pegando Nossa! Que bicho isso aí? Amigo ou inimigo? É amigo Amigo caramba Toma aí amigão Ah, é amigo É aquele cara que Quero dar de aula Quero ter liberado Ah é É Amigo Tempo Tempo Sai Sai Tempo É Ah Ah É Só Não Tempo Se eu não libero pro caminho atividade nossa mano quando der uma bomba nele ele vinha igual retardado o que o que você se cercou bícita aí na hora de novo né uma coisa aí agora meu e agora eu também morrir agora tudo que eu é uma ae agora tudo que eu não só peguei um negócio Eu acho que... Vamos reagir com o tio, a gente vai falar com a gente é tudo teu. É isso que eu ia falar, sério. Sai daí, mané! Aqueles italianos é meu e o patinete... Caraca, como assim? O cara me acertou como, velho? Não entendi. O patinete é seu quando pegou o patinete. Só um minuto, só um minuto! Ah, esse item é meu! Por favor, esse item é meu! Já o vi, filho! Meu Deus do céu! Quero matar os caras, quero saber ter o item não! Nossa, o cara não morreu ainda não! Ai, peguei um ovo! O ovo dele é meu, ele é meu! Acertei esses aqui? Não! Ah, tá! Sei lá! Entendeu? Eu não quero pegar a patinete! O branco, quando fica muito rápido, também atrapalha, Adriana! Nunca mais um minuto, mas não me acompanhe! Olha só! E aí! O que é isso aí? Galera! O vídeo vai continuar na parte 2, beleza? Então... até a parte 2 para não ficar muito longo o vídeo! Beleza? Tamo junto aí! Não esqueça de acompanhar parte 2 do detonado Bomberman Neogel.